Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixa o like, deixa o joinha, não se inscreve no canal, não custa nada de graça, gente. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, como caçar, você precisa comer. O Valheim, gente, você precisa fazer o que? Você tem que ter alimento, tá vendo? Eu tenho aqui rabo de pescoço grelhado, eu tenho carne cozida, também tem três frutas que eu encontrei. Mirtilos, framboesa e cocumelos. O que você vai fazer, gente? Eu vou apertar aqui o tab, então eu tenho o que? Eu fiz um escudo na forja, tá? Fiz também uma lança, fiz aqui depois com o tempo um arco rudimentar, tá? O arco rudimentar, gente, o que eu preciso fazer? Vamos lá, vou até voltar lá pra vocês verem, ó. E eu preciso o que? Eu preciso de... Eu preciso de fazer, sabe, flechas, tá? Senão eu não consigo pegar lá. Deixa eu ver se eu tenho madeira aqui suficiente. Deixa eu pegar madeira. Eu fiz um estoquezinho, gente, ó. Um detalhe, gente, ó. Se você quiser fazer um estoque de madeira, você pode vir aqui, tá vendo essa madeira aqui, ó? Vou apertar o 6. Opa, o 6. Pera aí. Eita, eu apertei o 6 aí. Vou apertar o inverso aqui. Vou apertar isso aqui, ó. Quando você tiver com o seu martelo na mão, é só você apertar o botão no meio do mouse, ó. Você destrói, ó. A sua pilha de tora, tá? É a própria madeira que você pegou. Nossa, que eu tô dando uma agada aí. Nossa, eu vou apertar o tab aqui agora. Olha lá. Tô com 50, beleza? E eu vou fazer o que, gente? Vou apertar 1 aqui, ó. E vou lá na minha forja, vou fazer, sabe o que? Flecha de madeira. Minha forja, não é forte não. É aqui na minha bancada. Vou apertar o E aqui, ó. E vou gravitar aqui, ó. Flecha de madeira, tá vendo? Vou produzir aqui, ó. Ele pede 8 madeiras. Tá, vou produzir mais, ó. Ele pede, cada um que dá, dá 20, né? Ó, 40. 60. Vou deixar com 100. 100, beleza. Vou clicar aqui, ó, tá? E vou deixar aqui no cantinho, aqui, ó. Pra não atrapalhar. Beleza? Deixa eu tirar essa porcaria fora aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer, gente, ó. Eu preciso de carne. Pera aí. Eu preciso de algumas carnes e alguns vegetais, tá? Pra poder estar comendo. Ó, vou clicar aqui pra poder consertar minhas coisinhas. Beleza? Vamos lá fora caçar. Tá, eu vou apertar o 1 aqui e apertar o 2. Pra usar o arco, gente, ó. O que você vai fazer, ó. Vou apertar o 3 aqui, ó. Tô com o arco, tá? Você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Apertar com o botão direito do mouse. Botão esquerdo do mouse. Segurar e apertar. Beleza? Só que o arco, ele tem um declínio, tá? Você atirou, ó. É o que ele vai fazer, ó. Ele vai e cai. Certo? Então, dependendo da sua caça, você tem que tá, tipo, mirando um pouquinho mais pro alto, tá? Vamos lá. Eu apertei o 1 com o meu escudo e tô com o 2 aqui, ó. Vamos lá. Eu vou começar lá pelo rio, porque lá no rio você vai encontrar o quê? Tem alguns animais que vão beber água, certo? Você vai pegar alguns bichos que você vai pegar o rabo dele, que é tipo um largado, um bicho estranho aqui, tá? Lembrando, gente, você vê que tem um risquinho no ar? Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha esse risco que tá vindo aqui, ó. Vamos perceber aqui no alto, ó. Tá vendo um risquinho, você quer ver, ó? Vou passar, ó. Deu um risquinho passando. Isso aqui, gente, é a posição do vento, tá? Então, o animal, ele vai sentir o cheiro. Se você estiver vindo pra lá pra caçar ele, ó. Se você estiver vindo pra lá, o meu cheiro vai vai afugentar os animais. Se eu estiver vindo pra cá, o cheiro dos animais tá ao meu favor, eles não me veem. Beleza? Vamos lá. Ó, isso aqui é uma resina de um bicho. E por isso, secado aqui, ó, os inimigos, os bichos, né, estão se espetando aqui, ó. Eu vou me espetar pra você ver, ó. Olha só eu bater, ó. Tá vendo? Eu tomo um capote aqui, ó. Vamos achar uma lagartixa aqui, ó. Aqui você não precisa correr não, tá, gente? E aqui, você tem que ficar espetando. Olha lá. Eu não sei. Eu esqueci um porquinho daí, ó. Não, não é. Opa, tem um alce aqui, ó. Vamos colocar o 3 pro arco já. Vamos lá, troquei pro arco. Vou cair e volta passando. Opa. Olha lá, aquele maldito, aquele bicho ali, ó. Ali não é, né? Ali não é. Calma, caça é assim mesmo, gente. O som deles tá pra cá e eu não vi. Ele tá pra cá, ó. Eles vêm buscar água. Ali, olha lá, olha lá, olha lá. O servo ali, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Você pode apertar o control também, gente, ó. Desculpa o control. E fazer isso aí na manhinha, tá vendo? Ó, ó. Ó lá. Tá vendo? Sorrateiro. Tá vendo? Ó lá. Ele vai ouvir barulho. Ó lá. Aperta o control de novo. Vai na manhinha. Ó lá. Sorrateiramente, tá vendo? Ó lá. Agora eu vou mirar nele, ó. Mirar, ó. Um pouquinho mais pro alto, tá? Um pouquinho só pro alto e vamos ver se vai dar certo, ó. Acertei, tá vendo? Acertei, pego o control. Beleza? Vou vir aqui, ó. A gente pegou aqui, ó. Péria de cervo. E pegamos aqui péria de cervo, tá vendo? Vamos ver se tem alguma comida aqui, ó. Ó, tem um fruto também, ó. Ó lá. Framboesa, certo? Opa, tem aqui, ó. Framboesa de novo, tá? Beleza? Vai pegando framboesa aqui, ó. Vai coletando, ó. Beleza? Aperta o tab aqui, ó. Posso trocar aqui, ó. Posso pôr framboesa pra cá, tá? Ó, peguei duas carnes de carne crua, tá vendo? Mas eu tenho que cozinhar ela, tá? Vou apertar o oito aqui. Pra comer framboesa. E vamos indo lá. Ó, tem outro cervo ali, ó. Você vê que tem outro cervo ali, ó. Aperta o control. Fio baixinho, quietinho. Ó, tem um cervo ali, ó. Ah, na javali. Javali, não se preocupe, faz o seguinte. Javali, aperta o escudo. Põe o tacap aqui, ó. Vamos lá. Vai pra cima dele, ó. Já vai riscando, né? Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Deu couro, tá? E vai dar carne. Você aperta o tab aqui, ó. Dois por enquanto. Você vai ter mais a carne aqui. Sepo. Não, não deu. Vamos lá. Bom, você vai ter que pegar o quê, gente? Vai ter... Opa, olha o outro. É outro javali. Vamos lá. Pode vir atrás dele aqui, ó. Vamos ver se vai dar carne. Esse já deu carne, ó. Se eu pegar a tab aqui, ó. Já tem um 3, tá vendo? Beleza? O que temos aqui também? Vamos pegar as pedrinhas também, ó. Pedra, silex. Agora vamos pegar... Deixa eu pegar agora o outro que eu quero pegar, pra mostrar pra vocês. Que é o... Que tem um rabo. São duas dietas que tem por enquanto aqui, tá, gente? São as carne crua. E vai ter uns largados aqui, ó. Você vai ter que pegar ele... Aqui, ó. Ó, isso aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Essa coisa verde aqui, ó. Tá? Esse... Nix. Tá rolando. Segura aqui, ó. Escudinho, apertado no botão do mouse e mata ele. É. Ai, pera, teste. Tá? Vai dar um rabo, quer ver? Olha lá, apareceu, ó. Cadê o rabo dele? Peguei o rabo? Ó, peguei o rabo, tá vendo aqui, ó? Beleza? Cadê o outro? Tem outro aqui, né? Ali, ó. Olha correndo ali em mim, ó. Tem mais dois aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver quantos rabos ele pega esses binhos aqui. Beleza? Peguei esse aqui. Vamos ver o outro aqui também. Vamos lá. Ali é o rabo dele, ó. Pegar rabo, tá vendo? Pegou? Bom, a gente pegou o que aqui, gente, ó. A gente tem aqui a carne crua e o rabo cru. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos lá voltar lá pra minha casa. E eu vou tá assando, tá? A gente pegou framboesa. O que eu tenho que pegar também, gente, aqui, ó. Deixa eu ver se vai ter cocumelo. Framboesa, framboesa. No mato, gente, vai ter cocumelo também. E vai ter umas frutinhas azul. Tá? Eu acho que não sei se vou achar cocumelo aqui, ó. Nesses lugares, assim, mais... Mais mata. Com bastante sombra. Você pega cocumelo, tá? Ó. Não, aqui é galho. Ver se tem alguma outra coisa aqui. Eu queria mostrar pra vocês o cocumelo. Vamos ver se eu vou achar aqui. Acho que não vou achar, não. Bom. Paciência. Se não tiver cocumelo aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar a comida, tá? É, vamos voltar lá. Vou apertar o tab aqui, ó. Ó, minha casa tá aqui, certo? Vamos lá. Aperta o m, aperta o m, tá? E vamos lá pra minha casa. Vamos construir nossa comida aqui, ó. Enquanto isso, eu vou trocando. Eu tô comendo rabo de tatu aí. Rabo de bicho e framboesa. Vamos lá. Vamos lá de volta de novo aí. Vou mostrar como que vai fazer a cozinha, né? E daí ficou como o vídeo de ontem, né? O vídeo pra vocês entenderem como que é a cozinha do negócio aqui, ó. Bom, chegou aqui, ó. Tá cansado, meu bicho, ó. A caça foi exausta. Vou apertar o E aqui. Fiz uma portinha, aperto o E e fecho. Tá? Aqui eu fiz aqui, ó. Uma bancada. Tá? Como o meu local ficou um pouco grande, eu fiz duas bancadas. Fiz três bancadas. Fiz uma bancada aqui. Tá vendo? Com mais um canto aí. Você vai fazer de qualquer maneira, tá? Pra ter mais espaço em volta, tá? E aqui minha cozinha principal. Chegou aqui, o que eu vou fazer, gente? Antes de mais nada, você chega aqui na bancada, ó. Aperto o E. E vem aqui no martelinho, ó. Pra você tá reparando tudo que você usou, tá? Reparei as coisinhas. Vou vir aqui, ó. Vou apertar o tab, ó. Eu tenho aqui, ó. Olha só. Eu tenho vinte... Eu tenho oito... Né? Oito baulas. Rabo de pescoço. Eu tenho o grelhado e tenho o cru. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Tá? Esse aqui é o cru, ó. Beleza? E tem a carne, tá vendo? Eu tenho a carne cozida e tenho a carne crua. O que você vai fazer? Você vai vir na fogueirinha aqui, ó. Construir a fogueirinha. Faz a cabaninha igual eu fiz aqui, tá? Você vai colocar essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Essa... Esse... Ó, vou apertar o seis, que é a minha... O meu machado. Na construção, você vai ter isso aqui, ó, gente. Quer ver, ó? Na mobília, não. Outros... Produção... Ó. Pera aí. É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Bancada da cozinha, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que construir uma fogueira e pôr essa bancada por cima dela, tá? Pra que ela possa ser assada as coisas aqui. Beleza? Chegou aqui, ó. Ó lá. Bancada de cozinha e cozinhar item. Tá vendo? Eu vou lá, aperto o E. E aí, de novo, ó. Tá? Pode ver aqui, ó. Eu vou estar cozinhando só esses cru, tá vendo? Tem um 3 e 1. O que você vai fazer? Pode dar um zoom com o escuro do mouse. Fique esperto com isso aqui, ó. Vai ter um barulho. E aí, vai ficar pronta a comida. Ficou pra atenção, quer ver, ó? Vou avisar, ó. Quer ver, ó? Calma, que é assim mesmo. Ó lá. Ó, tá vendo? Viu? Ficou pronto, aperto o E. Ficou em cima, pego o E de novo, ó. Tá? Perto o E. De novo. Quer cozinhar mais? Quer pôr madeira? Quer pôr mais madeira? Você pôr pra baixo, ó. Usar madeira. Aperto o E. Mais fogo, tá vendo? Aí você vem aqui, levanta um pouquinho, ó. E cozinhar item. Aperto o E. Aperto o E de novo, ó. E tem o Q aqui, ó. Eu tenho mais dois rabos cru. Tá vendo, ó? Se você perceber aqui, ó. Eu tenho 8 barra 20. E aqui a carne eu tenho, ó. Eu tenho 24, tá vendo? Eu tenho 20 mais 4 barra 20. Beleza? O Q é legal você fazer também, gente, ó. Vou botar cozinhando. Se quiser guardar, deixa eu ver assim o E. Ó, eu posso fazer um estoque aqui, tá vendo? Tem o carinho crua também, ó. Beleza? Deixa eu voltar, antes que queime a minha carne. Depois vai dois rabos e... Aqui, ó. 9 barra 20. Eu costumo, inclusive, andar com isso aqui cheio assim, tá vendo? Porque comida, hum, nunca é demais, viu? Aperto o E aqui. Eu vou deixar essa comida aqui pra cá. E... Tá bom, tem o carvão ali. Pedra, pedra, carvão. Ó o carvão aqui, ó. Vou pegar a minha carne. O que acontece, gente? É um detalhe, ó. Eu vou apertar o E e o E. Se você deixar aqui em cima e não fizer nada, essa carne aqui vai virar o quê? Vira carvão. Pode perceber que eu deixei aqui, ó. Um carvão aqui, tá? Eu não sei porque serve ainda. Eu tô explodando. Então a gente vai tá aprendendo junto. O que eu percebi com a alimentação, gente, ó. Eu tô aqui com o rabo do bichinho, rabo de pescoço grelhado e carne cozida. Peguei framboesa, peguei cocumelo e peguei também aqui, ó, nitrilus, tá? O que eu faço? Se eu vir aqui, ó, e apertar o 7 lá em cima, no atalho, ó. Vou comer, ó. Ó, você não pode comer mais rabo de pescoço. Se eu apertar o 8, ó. Pode comer. Framboesa. Vou apertar o 8 de novo, ó lá. Você não pode comer framboesa. Se eu apertar o Tab aqui e trocar, ó. Vou pôr carne aqui e vou colocar cocumelo, ó. Tá? Apertei 7 de novo. Opa, apertei o 8, ó. Comi aqui e põe cocumelo. Apertei o 8 de novo, ó. Você não pode comer cocumelo. Apertei o 7. Ó, totalmente saciado. Então o que você tem que fazer? Tem que fazer essa dieta balanceada dele, tá, gente? Então, resumindo. Faz a fogueirinha aqui, né? Põe essa bancadinha aqui, ó, da cozinha por cima. Faz um telhadinho e sai pra caçar. O bom pra caçar é você tá o quê? Tá usando aqui, já, pra matar os javali, né? Faz uma lança e faz um escudo. Usa alces. Você usa um arco. Beleza, gente? Essa aqui é uma dica de hoje pra fazer como você faz a dieta balanceada aqui, tá? Esse jogo é cheio das coisas, rapazes, tá? Se você puder deixar o like no vídeo, a gente agradece, né, gente? Vou chamar nosso querido amigo, bem-entendê, pra ele precisar deixar o like, né? Deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada, é de graça. E esse aqui é o nosso vídeo, o segundo vídeo, né? Do, quase tutorial, assim, bem explicativo, pra gente aprender a jogar esse Valheim. Valeu, pessoal, até mais. Deixa o like no vídeo, não custa nada, é de graça. Valeu. Bom, bom, apoio também, um abraço pro pessoal que tá apoiando o Belkitt, o Lord, né, Luan Moraes, JR, J.R., Fábio Romero, Mike Picael Nascimento, Paulo Gomes, André Costa, Big João Bravo, Gabriel Paiva Freitas, Luiz Antônio, DNS e Lucas. Valeu, pessoal, pelo superchat aí também. E o pessoal que tá apoiando o canal. Valeu, deixa o like no vídeo. Até mais.